Oi gente, bom dia! Um dia agradável aqui e esse dia quero apresentar uma novidade no canal pra vocês aqui. Então, cipó, nunca mostrei cipó, esse canal e hoje quero apresentar. Esse cipó, gente, dá geralmente nesse tipo de ambiente aqui, que é uma mata filiar, que faz parte do nosso cerrado, tá vendo? Então, geralmente tem um cipó aqui, que ele é muito importante pra saúde, entendeu? Eu tenho um canal de práticas medicinais, não vou especificamente falar desse cipó pra que serve, mas se vocês querem saber direitinho pra que serve, vocês podem ir lá no meu canal de práticas medicinais e procurar cipó unha de gafo, que é esse aqui, gente, ó. Esse aqui é nosso cipó unha de gafo. Ó, é uma tripadeira, ele dá, as folhas dele é opostas, um de um lado e outro do outro, tá vendo? Que é um cipó que é muito bom pra saúde. Ele é excelente, viu, gente? Vocês devem ir lá no meu canal, procurar, e vocês vão ter boa informação sobre esse cipó unha de gafo. O nome científico dele é bucária tumentosa. Beleza, gente? Um abraço a todos, irmão com Deus, e até a próxima.